No último final de semana, aconteceu aqui em Três Lagoas, um workshop, uma amostra de profissões para os jovens e os adolescentes aqui da cidade. O repórter Rodrigo Lucas esteve por lá e conta pra gente como foi esse workshop. Centenas de jovens e adolescentes tiraram um tempinho do seu fim de semana para aprimorar o seu conhecimento e decidir sobre o seu futuro profissional. É que no último sábado foi realizado o primeiro workshop Carreiras e Profissões para Jovens e Adolescentes, organizado pela Escola de Idiomas em Flux. O Márcio é proprietário da empresa e organizador do evento. Segundo ele, o principal objetivo do workshop foi auxiliar o jovem na escolha da profissão ideal para a sua vida profissional do futuro. Já há algum tempo eu venho trabalhando numa causa social ficado em jovens, de desenvolvimento pessoal. E no ano passado eu fiz alguns treinamentos direcionando para auxiliar esses jovens. E o que eu percebo? Muitos dos jovens de ensino médio ainda não sabem que carreira escolher. E essa ideia já surgiu há algum tempo. Eu pensei, por que não reunir os melhores profissionais, profissionais que são apaixonados pelo que fazem, né? De várias profissões, para entregar um pouquinho para esses jovens que querem, né? Conhecer um pouquinho mais de diversas profissões, de profissionais que são apaixonados por isso. Então o objetivo é levar essa mensagem de desafio, de superação, nem tudo são flores. Mas saber que com amor, com paixão, com dedicação, o jovem pode chegar lá, assim como todos esses empresários, esses profissionais que estão aqui, que de alta performance fazem acontecer e auxiliam na sociedade de forma geral. O workshop aconteceu no anfiteatro do Colégio Jomap e reuniu diversos profissionais. Aqui os jovens tiveram a oportunidade de conhecer diversas carreiras e de decidir sobre o seu futuro profissional. A Maria Fernanda é ortodontista e participou como palestrante no evento. De acordo com ela, a orientação profissional é muito importante para os jovens que estão começando e buscando o seu lugar no mercado de trabalho. Cada época tem sua moda, né? Então a orientação profissional é muito importante, porque é difícil você decidir aos 16, 17 anos o que você vai fazer para a sua vida toda. É um casamento para a vida toda. E você investe muito nisso, muito esforço principalmente. Então a frustração, se por acaso você nem sempre escolhe algo que você realmente ame, com o qual você se identifica, que você imagina que você vai fazer para o resto da sua vida, né? Isso pode trazer muitas tristezas. Então ter profissionais que realmente se disponibilizem a explicar o que é a própria profissão, o dia a dia da profissão, o que compreende o dia realmente de um profissional daquela área, o que ele realmente executa, quais são as dificuldades e quais são as alegrias que a gente encontra. Então, lógico, cada um é muito apaixonado aqui pela própria profissão, vai falar maravilhas. Mas a gente também vai deixar um pouquinho mais claro o que é a realidade da nossa vida, para que eles possam entender que haverá e haverão dificuldades, como sempre há, mas que quando você realmente tem o chamado, aquilo é algo que é uma vocação, uma paixão, que você consegue transpor essas dificuldades. E por falar em objetivos, a Mariana Araújo está cursando o ensino médio. Tem 15 anos, mas já sabe muito bem o que quer seguir profissionalmente. E aí, já se decidiu qual profissão vai seguir? Já, já me decidi, quero me formar em farmácia e não seguir carreira farmácia, mas sim fazer perícia criminal, que é meu sonho desde pequenininha. Mas por que você escolheu essa carreira? Olha, o sonho da mamãe era se tornar perícia criminal. Aí ela foi, começou a conversar comigo em relação a isso e eu fui apaixonando. Aí eu conheci um perito, assim, tipo, ao vivo e tudo mais, e eu fiquei apaixonada na carreira e é tudo o que eu quero agora. 100% de certeza? 100% de certeza. Não tem como mudar nunca mais agora.